A CATEGORIA Boa noite. Boa noite. Já tomaste o peso disto? Já. Ah, é pesado, é? É pesado. Boa noite, vamos tentar ir pelo guião. Sim, eu tenho a certeza que a categoria que se segue é uma estreia. Nos prémios de play, essa estreia nos prémios de play, deixa-me só dizer, a música ligeira foi sempre muito... Eu sabia, eu sabia, eu sabia que ele ia sair. A música ligeira foi sempre muito criticada porque só falava de amor, de amor, de amor. Em homenagem à Palestina, em homenagem à Ucrânia, viva o amor. Para já. E agora estamos... Agora vamos falar de festa, nós estamos a pouquíssimas semanas se começarem os chantos populares. O melhor mês do ano. Santo António. E quem é que não quer dançar ao som de música ligeira e música popular com uma ganda jola na mão? E tu pareces uma santinha. Olha lá. Tu pareces a nossa senhora disfarçada. Eu pareço uma santinha disfarçada. Senhora de Fátima e Santo António. Já viste. Vamos então aos nomeados? Não, deixa-me dizer uma coisa. A dançarem e cantarem numa só voz que toda a gente sabe a letra. Por isso é que... Os nomeados para o Prémio Música Ligeira e Popular são... Meu coração de cowboy apaixonado. Zé Amar. Recomeçar. Somos do mim. Sapato Apertado. Banda Lusa. Vamos ao bairro. José Melhor. Vamos ao bairro. José Melhor. Ai, 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 ai. Vai, vai. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus. Teste zero. E os nomeados? E o... Está aqui, está ali, está ali. Ah, e o Prémio Música Ligeira e Popular vai para... Sons do Minho. Recomeçar. O tema Recomeçar é uma mensagem de esperança para o regresso à normalidade no quotidiano pós-pandemia. Os Sons do Minho formaram-se em Viana do Castelo, no ano de 2010, e diretamente para este 2024, na estreia do Prémio Música Ligeira e Popular, Recomeçar Sons do Minho. Recomeçar agora. É hora de começar a sonhar. A sons do que existe. Hoje e sempre. Um caminho a seguir. Fé em frente. A festa vai começar. O mundo vai entender. Que o melhor está para chegar. A vida é para ver. Podem falar se quiserem Olá, boa noite a todos Boa noite Coliseu Estamos cá com muita honra Ainda por cima nesta que é Uma categoria de estreia Eu acho que é uma categoria justa Meritória E espero que esta categoria Passa a ser um ponto de ordem Nas próximas edições dos Prémios Play Até porque este género musical É talvez dos que mais pontua A programação dos eventos De norte a sul do país E na diáspora, nos quatro cantos do mundo Faz parte da nossa cultura Da nossa raiz Daquilo que é a identidade do nosso país E nós sermos de Viana do Castelo Nós sendo minhotos E como é um pouco E como é um pouco a nossa imagem de marca Através das cantigas ao desafio da desgarrada Eu apraz-me a dizer que Cheguei feliz enquanto Nomeado Por termos ganho Ainda mais feliz fiquei A música popular e ligeira tem lugar em todo o lado Obrigado Prémios Play Obrigado a todos Quero agradecer ao nosso produtor Paulo Baixinho A nossa equipe técnica Aos nossos músicos A nossa família A editora espacial E a cada um de vocês E como o minhoto que sou E estou na música popular com muito gosto E eu deixo aqui também em forma de quadra O seguinte Continuaremos a trabalhar Com dedicação e toda a certeza Chega de preconceito E viva a música portuguesa Obrigado Play Prémios da música portuguesa